A regulamentação da emenda constitucional sobre a reforma tributária foi aprovada no fim de 2023 Agora com urgência deve ser votada ainda nesta semana pela Câmara de Deputados O texto a ser votado está dividido em duas partes A primeira fala sobre o funcionamento dos novos tributos A contribuição sobre bens e serviços, dividida em dois O imposto sobre bens e serviços e o imposto seletivo A segunda já abrange a cobrança dos impostos sobre bens e serviços E o funcionamento do comitê gestor, responsável por distribuir a verba Para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios A discussão do término, pelo menos do término do principal embate da reforma tributária Uma reforma que há muito tempo a sociedade anseia Tanto os entes públicos quanto os entes privados A população em geral também tem acompanhado, porque isso tem impacto em todos Hoje nós temos um sistema tributário que ao meu ver é muito injusto As pessoas que podem menos pagam mais As que podem mais pagam menos E nós esperamos que essa reforma venha a trazer mais equilíbrio Com a pauta na Câmara, as bancadas poderão sugerir mudanças no texto Que serão votadas separadamente Espaço para debater pontos polêmicos Como por exemplo, inclusão de proteína animal na cesta básica Com isenção de tributação Aprovado após a volta do recesso no Congresso O texto deve passar para o Senado Federal Se aprovado, o novo sistema tributário deve começar a ser implantado em 2025 Lógico que terão algumas categorias que infelizmente vão ter um aumento de carga E temos outras que terão uma diminuição Agora nós estamos acompanhando de maneira muito atenta O desenrolar disso essa semana ou as próximas semanas Então nós estamos acompanhando de maneira muito importante E aí E aí E aí E aí E aí